Eu vou chamar a Indira Gomes, que a Indira Gomes vai trazer informações pra nós a respeito da movimentação do comércio na cidade de Terezina. Foi muito otimismo no comerciante, agora 2019 chegando então a expectativa de crescimento. Indira Gomes, boa tarde pra você, Indira. Boa tarde, Joelson. Eu falo do centro da cidade e do shopping da cidade, onde tem muita gente, continua o movimento no mês de janeiro, viu, Joelson? E ao contrário do que alguns pensam, janeiro é sim um tempo muito bom para o comércio, porque além das tradicionais trocas de presentes, que vão aí até quase a terceira semana do ano, tem também as promoções. Então a expectativa é boa, também como foi boa a venda do final de ano. Hoje o Sindy Lojas divulgou um balanço com um aumento de 3,8% em relação às vendas do mesmo período do ano passado. É certo que a estimativa era ainda mais otimista, era de 5%. Mas também o pessoal do Sindy Lojas confessa que estava sendo otimista demais, né? Seu Tertulino Passos, que é o presidente do Sindy Lojas, vocês estavam esperando 5% de aumento nas vendas? 3,8% está bom? É, isso foi uma expectativa nossa, né? De 5%, mas uns 3,8% está bom demais, porque afinal de contas é crescimento, né? Então ele vem em boa hora, né? A gente espera que daqui para frente, esse ano de 2019, seja sempre crescente e essa curva vá sempre para cima, né? E nunca ela estabilize ou desça, né? Essa é a nossa expectativa e acreditamos muito nessa possibilidade. Um outro índice positivo que a gente tem também é o das contratações temporárias. Como é que foi no final de ano de 2017 e o final de ano de 2018? Como se comportou? É, na realidade nós contratamos 3 vezes mais do que se contratou em 2016. Em 2016, 2017, aliás, nós contratamos 140 pessoas, já em 2018 contratamos 540. Então foi 3 vezes mais o número de contratações. Dessas contratações a gente espera aí que permaneçam aí pelo menos 25% elas devem ficarem nas lojas já de contratos permanentes, né? Qual é a expectativa desse mês de janeiro, já que a gente vem num momento de recuperação da economia? Bom, esse mês ele está uma movimentação boa, né? Já nessa primeira semana. Nós acreditamos ainda por conta de trocas, né? Ainda tem trocas ainda, vai ter as promoções que devem acontecer a partir da próxima semana. E esse mês de janeiro, com certeza, ele vai ser um mês bom. Vai ser um mês bem diferente do que foi o ano passado, né? Já nos meses seguintes, fevereiro e março, ela deve dar uma caída um pouco, porque isso normalmente já acontece, mas esse mês de janeiro é um mês tradicionalmente um mês bom. Mas, no geral, os empresários, principalmente relacionados ao comércio, são otimistas com relação ao ano de 2019? Tá, tá todo mundo otimista com relação ao ano de 2019. Todos nós estamos acreditando que essa crise econômica já ficou para trás e daqui para frente isso é em crescimento. Então, tá todo mundo otimista em relação às vendas, né? E aí o dólar está caindo também. Então, tudo isso anima o lojista para que ele possa estar aí abrindo novos postos de trabalho, abrindo novas lojas. Então, tem muita perspectiva para 2019. Acreditamos que 2019 será o ano de crescimento. Olha, Joelson, a curiosidade que a gente estava conversando aqui antes da entrevista ao vivo começar, é que a gente estava falando sobre matérias que vêm circulando na mídia nacional e uma delas, exibida ontem, ressaltava o aumento na venda de veículos, principalmente de veículos novos. E aí o senhor estabeleceu uma relação, que a venda de veículos novos é um bom sinal para o comércio de uma forma geral. Por quê? Bom, quando nós temos as pessoas comprando os bens de longa duração e que esses bens são bens duráveis com valores maiores e também prazo de pagamentos maiores, normalmente as pessoas começam a fazer uma relação de compras. Por quê? Porque elas têm mais segurança, têm mais garantias que vão permanecer nos seus empregos, nos seus postos de trabalho. Então, elas compram aqueles produtos que são parcelamentos menores ou que são à vista, né? Quer dizer, é a questão da segurança que a pessoa tem no emprego e da volta da confiança do consumidor no mercado, né? Então, tudo isso é animador pro lojista. Tá certo, muito obrigada. Então, boa sorte, feliz 2019, senhor Tertuliano Passos. Bom, Jorge, como ele falou, quem compra um carro, por que não compra, então, uma geladeira, um micro-ondas, um celular, roupa, sapato? Então, a estimativa é essa, que pelo reflexo da venda de veículos, a gente espera, então, estima, na verdade, que a gente tenha também esse reflexo em todos os outros segmentos do comércio e, por que não dizer, também da prestação de serviços. Que 2019 seja um bom ano pra economia, Joelson. Que 2019 seja um bom ano pra economia, Joelson.